E aí passei aqui na Aduana aqui ó, Aduana no Paraguai. Agora já tô indo lá no Paraguai, Cidade Leste. Tava tentando passar pra falar da máquina, dos equipamentos que tinha ali, mas não precisou. Passamos aqui na Receita PV Gal. Agora vamos cruzar a ponta. Aqui é a Gabarobim, aqui no prédio de Jujê Baia. Uns brinquedos aqui. Tem até a bonequinha aqui que eu comprei pra minha sobrinha. Um brinquedinho aqui pras crianças. Um brinquedo aqui pra criança. E aqui é os brinquedos pros adultos. Os motores pra aeromodelismo. Se você vir aqui vai ser bem recebido, né? No Paraguai, né? Os brinquedos. Aqui tem um ótimo atendimento aqui ó. Posso falar porque já sou cliente. Olha eu aqui de novo. Hoje já tô de filmmaker. aqui é tudo bem. Olha os brinquedinhos aqui. Agora vamos mostrar os drones que interessam. aqui ó. Os brinquedos de adulto. HOPEIN no botão na grande. Já tô tinhando por essa МУЗЫКА Um tratamento pequeno. Então faça mais grito. O que você vai colocar, é vermelha aos 2 батários. Há um a rota daеровinha. A nova Osmo Aticcion Bonin Então, você tem tudo o que você procura, você tem aqui no Agaba Robin Os equipamentos Atacado o game O time Agora, o time A gente tem que fazer com a batata Doigna Um doigna É muito bom A gente não vai falar com a batata Mas, não vai falar com a batata Mas, não vai falar com a batata A batata Mas, não vai falar com a batata O que você deve fazer? O que você deve fazer? Vamos lá. Vamos lá.